Olá! O governo federal anunciou hoje, no Dia da Indústria, medidas que vão baratear a compra de carros populares. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam essa manhã no Palácio do Planalto representantes do setor automotivo. A principal medida é um desconto de IPI, PIS e COFINS para veículos de até 120 mil reais. Hoje o carro mais barato é quase 70 mil reais. Então nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos. Mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI, PIS e COFINS. Internet mais rápida e acessível. O governo anunciou 2 bilhões de reais para o setor. O dinheiro virá do FUSTE, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Nós vamos ter disponíveis esse ano mais de 2 bilhões de reais para projetos que vão visar fomentar o setor. E o Ministério das Comunicações informou ainda que o 5G está chegando em mais 459 municípios do país a partir do dia 30 de maio. Oportunidade para jovens e adultos voltarem para a sala de aula. Estão abertas as inscrições do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Interessados podem se inscrever até o dia 2 de junho. As provas, tanto para o estino fundamental quanto para o médio, serão aplicadas no dia 27 de agosto. Começa a ser paga hoje a primeira parcela do adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o Ministério da Previdência, mais de 32 milhões de beneficiários têm direito. Quem ganha acima de um salário mínimo vai começar a receber a partir de 1º de junho. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto